O seu vestido azul Vista por favor mais uma vez Aquele seu vestido azul bem decodado Antes de partir pra nunca mais Quero que fique em minha mente esse retrato Quero despedir-me de você No lugar onde eu te conheci Quero reviver o seu chegar Só o beijo que vamos trocar Vai ter gosto amargo de partir O seu vestido azul Que marcou sua chegada Foi testemunha dos momentos mais felizes Entre nós na madrugada O seu vestido azul Hoje marca a despedida De um grande amor que veio assim Entrou em mim e vai ficar por toda a vida O seu vestido azul Como vou poder me esquecer Você chegando assim vestida em minha frente Entre tantos a te cobiçar E eu ser o dono desse corpo atraente Desse jeito eu quero me lembrar Você partindo assim como chegou E se de saudade eu chorar Quem sabe eu possa até me alegrar Confuso entre os momentos que marcou O seu vestido azul Que marcou sua chegada Foi testemunha dos momentos mais felizes Entre nós na madrugada O seu vestido azul O seu vestido azul Hoje marca a despedida De um grande amor que veio assim Entrou em mim e vai ficar por toda a vida O seu vestido azul 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 Obrigado.